Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal maravilhoso, abençoado, graças a Deus. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje é domingo por aqui e eu vou gravar o nosso domingo pra vocês. Eu vou fazer um bolo de cenoura na e-fry. Acabei de chegar do mercadinho, gente, acordei com muita vontade de comer um bolo de cenoura. Eu tava vendo bolo de cenoura lá no meu Instagram, fiquei com vontade disso eu vou fazer, só que eu vou fazer um na e-fry. Vou fazer também o nosso almoço de domingo, que eu tô com bastante vontade também de comer uma leguicinha, na e-fry com batata, um arrozinho, um feijãozinho. Então eu vou fazer também e vou compartilhar o nosso domingo com vocês. A noite a gente vai pro culto e vai ser um dia abençoado, tá bom? Espero que vocês gostem de mais um vídeo por aqui. Deixa muito like pra mim, se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra quando eu postar vídeo você ser notificado e vir assistir. Me acompanha no meu Instagram, que eu deixo passando sempre na tela. O link tá na descrição de todos os meus vídeos. O meu Instagram, ele é um Instagram privado, mas é só vocês mandarem a solicitação pra mim, que eu sempre tô aceitando vocês por lá, tá bom? E me acompanha no meu segundo canal, Mulher Virtuosa. Me ajuda, me dá essa força por lá, tá bom? O link tá na descrição. Bora pro vídeo. Povo de Deus, eu acabei de chegar do Mercadinho, como eu falei pra vocês. Eu e o Leonardo hoje acordamos um pouco mais tarde. Fiz uma papinha pra ele, deixei ela esfriando, fui no Mercadinho. Quando eu cheguei, já dei a papinha dele, ele já tomou café da manhã. Aí agora é minha vez de tomar café da manhã, gente. Eu vou tomar café da manhã agora. E daqui a pouco eu vou fazer o bolinho night fry. Aí, eu vou fazer o bolinho primeiro, pra depois cuidar do almoço, tá bom? Como a gente vai tomar café um pouco mais tarde, não tem tanta pressa da gente almoçar tão cedo. O Leo tá aqui me imitando, né? Não consigo mais gravar a introdução de vídeo pra vocês. Quando eu tô gravando, ele fica... Filho, psst! Pra poder não ficar um barulheiro. Toda vez eu tô tendo que cortar agora, porque ele fica assim, ó. Me imitando, né? Pra querer falar também, né? Não vou falando, não vou falar. Gente, não arrumei minha cama ainda. Só levantei minha cama, ainda tá ali pra forrar. A casa, como eu compartilhei com vocês no vídeo de ontem. Eu fiz faxina na casa, então assim, minha casa tá toda arrumada. Eu não vou fazer serviço de casa hoje. A luz ainda tá apagada, porque eu me acordo, eu gosto de deixar a luz assim, apagada. Gosto de ficar na paz do meu lar. A tranquilidade do meu lar. O quarto e o Leonardo tá tudo arrumado. Recolhi umas roupas, que mais tarde eu vou dobrar e vou guardar, tá ali na poltrona dele. É isso, gente. Hoje é domingo, o juizinho tá com o som ligado. E é isso. Fui no mercadinho, como eu mostrei a vocês. Mostrei não, falei. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Porque agora eu vou tomar café da manhã. Esquentei aqui tudo que eu fiz ontem, na janta de ontem, que eu compartilhei com vocês café. Tem aqui uma carnezinha de chá com um pouco de salsichinha. E um restinho de cuscuz, que eu compartilhei na vida anterior. É isso que vai ser meu café da manhã. Eu vou comer. E daqui a pouco, meu filho, no armário não. Deixei aberto. Pode pegar esse aqui pra brincar, tá? Os prendedor da mamãe, quer pegar os prendedor. Toma. Espendedor pode, agora não vai brincar dentro do armário não. Gente, fui na minha vizinha, peguei essa forminha com ela emprestada. Passei no mercadinho do mercadinho, já fui por lá. Peguei emprestada, porque essa forminha dela, da Night Fry, da Night Fry. Da outra vez peguei emprestada e eu fiz um bolinho, coube certinho. Aí eu quero fazer um bolinho e não quero fazer no fogão a gás, não. É bom que eu tô economizada no gás. E também, né, Night Fry fica rápido. É, fica pronta mais rápido. Aí daqui a pouco eu vou compartilhar esse bolo com vocês. Eu vou agora tomar um café. Vou assistir um episódio da minha série. Que eu tô assistindo essa série aqui, ó. Na Netflix. O nome dela é O Sucessor. Alguns dias que eu tô assistindo. Aí eu vou assistindo assim, aos pouquinhos, né? Porque eu não tenho tanto tempo de estar assistindo TV. A minha vida é muito corrida. Eu tenho que fazer várias coisas. Aí quando eu tenho um tempinho, tipo dia de domingo, tipo hoje. Hoje o vídeo vai ser, eu creio que mais a gente aqui em casa. Eu não vou sair. Eu mandei uma mensagem pra ver se minha irmã vinha pra cá. Mas eu acho que ela saiu. Não viu a mensagem. Aí é isso. Eu vou tomar café agora. Depois eu vou fazer um bolinho gostoso. Pra tomar um cafezinho da tarde. Vou fazer o nosso almoço. A gente vai almoçar. Vamos assistir. Vamos passar um dia tranquilo por aqui. Tava precisando botar a piscina de Léo lá atrás. Porque hoje tá sol. Mas eu tô sem a bomba. Eu tô sem coragem de ir lá em Manjoso buscar a bomba pra encher a piscina. Encontrei com ela ali quando eu fui no mercadinho. Ainda. Abenço. É isso, gente. É isso. Eu vou tomar café e já volto com vocês. Certo? Gente, ó. Eu fui ali no mercadinho. Aí eu comprei. Mercadinho aqui mesmo do bairro. Só comprei essas coisas aqui mesmo. Porque amanhã eu pretendo ir no mercado. Fazer compra. Já tô precisando de carne. Algumas coisas aqui em casa, sabe? Mas pra... Não tá comprando ali no mercadinho. Porque é muito mais caro. As coisas eu só comprei o que eu vou precisar pra hoje. Que eu tava com vontade de comer. Aí eu comprei esse chocolate aqui ao leite. Pra poder botar na cobertura do bolo. Vou derreter ele, né? E vou colocar no bolinho de cenoura. Quando eu tiver pronto. Aí que nem eu falei pra vocês. Eu queria linguiça. Aí comprei esse pratinho aqui de linguiça da Seara. Comprei algumas batatas pra colocar pra assar junto. Porque batata aqui é muito caro, gente. Dez reais o quilo tá da batata. Só comprei quatro mesmo. Comprei uma cenoura pra fazer o bolo. Comprei alguns ovos. Tá aqui. Não comprei muito. Porque que nem eu falei pra vocês. Amanhã eu vou fazer. Comprei. Eu não vou estar gastando em mercadinho de bairro, né? Aí é isso. Aí agora eu vou preparar o bolo. Vou descascar aqui essa cenoura. O bom do bolo da cenoura é que não pega leite nem nada disso, né? Só é cenoura, óleo. Aí eu vou ajeitar ali os ingredientes na bancada. Vou mostrar pra vocês. Vou logo colocar o bolinho na iFry. Pra poder ficar pronto logo o bolinho. Tá? Aí depois eu vou botar essa linguiça aqui, ó. Ela já pra ir descongelando. Ela tá congeladinha. Deixei aqui. Meio que ela já tá descongelando. Ó. Vou botar tudinho passar na iFry. Pra ficar bem gostosinha. Tô com vontade. Se eu tivesse cavão ali, eu ia colocar na churrasqueira. Mas já que eu não tenho, vai pra iFry mesmo. Junto com batata. Fica muito bom. Eu vou fazer um arrozinho pra acompanhar. Gente, coloquei aqui os ingredientes pra mostrar a vocês, ó. Eu vou usar uma cenoura. Aí eu descasquei ela e cortei assim. Mas a forma que você cortar tanto faz. Porque vai pro liquidificador. Esse é um bolo de liquidificador. Então eu piquei assim aqui a cenoura. Uma cenoura média. Aí eu vou usar dois ovos. Porque essa forma é pequenininha. Dois ovos. Mais ou menos aqui 100ml de óleo. Porque como eu falei, a forma é pequena. Não precisa tanto óleo, tá gente? Esse bolo é feito com óleo. Não pega leite. No lugar do leite é o óleo. Aí 100ml de óleo. Eu vou usar duas xícaras de trigo. Essa xícara aqui, ela tem 200ml. Então eu vou usar 400g, né? De trigo. Uma xícara de açúcar. Uns 200g aí. De açúcar. Tá bom? Dois ovos, como eu falei. E uma tampinha de fermento royal. E a forma é essa forminha aqui que eu falei pra vocês que eu vou fazer na e-fry. Aí já untei e já enfarinhei. Ó. Tá vendo? Ela não é uma forma super grandona não. Mas também não é tão pequenininha não. Tamanho da palma da minha mão. Tá vendo? E ela é bem fundinha. Aí, gente, vai tudo pro liquidificador. Vamos lá. Gente, primeiro eu vou começar aqui com os ovos, a cenoura, o óleo e o açúcar. A gente bate, bate, bate. Depois a croceta farinha. Tá bom e o fermento. Só isso, gente. Tem que fazer, não. Então vamos lá. Tchau. 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 Gente, finalizei aqui, ó. De bater a massinha. Tá vendo? Aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Léo tá aqui brincando. Vocês releva, tá? Ele tá ali de fundo brincando. Ó, gente, com a massa tão bonita. Aí agora eu vou colocar aqui na forma. Fica uma massa bem grossinha, ó. Nossa, bolo de cenoura é tão gostoso. Eu faço tempão que eu não faço. Há muito tempo mesmo que eu não faço. Vocês gostam, gente, de bolo de cenoura? Comenta aí pra mim. Tô gravando com uma mão e coisando com a outra, tá? Já fica num ângulo ruim. Deixa eu colocar esse restante aqui que ficou aqui, ó. No fundo. Tudo aqui na forma. E já volto pra mostrar a vocês, tá? Ó, gente, como ficou bonito essa massinha desse bolo. Coloquei tudo aqui. Aí agora vamos levar pra e-fry, tá? Até assar, gente. Eu não sei quanto tempo vai ficar, não. Quando tiver prontinho, eu digo a vocês quanto tempo ficou na e-fry, tá bom? Gente, o bolo acabou de ficar prontinho. Olha só isso. Bem assadinho. Ficou 20 minutinhos aqui, gente. 20 minutinhos. Não passou mais que esse, não. Deixa eu tirar aqui. Pra gente... Ó, ver como ficou. Tem um paninho aqui, ó, que eu já botei. Ó. Bem assadinho, tá vendo? Aí eu já olhei com a faquinha, né? Aí agora eu vou tirar ele aqui, vou botar no pratinho pra esfriar. Ele subiu, deu essa douradinha, né? Porque esse aqui é normal, die-fry. Quero que se fosse no forno tenha ficado também assim. Eu vou tentar tirar aqui. Vou tirar, né? E botar ele no pratinho, tá? E vamos derreter aqui o chocolate pra colocar por cima. Vai ficar uma delícia. Ó, gente. Consegui tirar da tie-fry. Aí agora eu vou ver se eu consigo colocar ele nesse pratinho aqui. Vamos lá, né? Pra poder... Desenformar. Pera aí que eu tô gravando com uma mão e fazendo com a outra. Não dá muito certo. Deixa eu virar. Tá bom aqui. Deixa eu pegar pra minha luvinha. Ai, tá quente. Ó. Só ficou meio inchado. Mas tudo bem. Eu vou virar ao contrário aqui. Ai, gente. Pra matar a vontade que eu tô de comer um bolinho de cenoura. É como ficou. Ficou meio esquisito, né? Ó. Espero que tenha ficado bom. Acho que eu vou cortar aqui assim, ó. Pra quando eu botar a cobertura pegar bem, sabe? E também pra ficar mais bonitinha. Deixa eu ver aqui. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, como eu acabei de mostrar a vocês Almoçinho pronto Eu tô gravando com flash Porque esse lado aqui que eu botei a mesa É muito escuro Aí por isso que eu tô gravando com flash Eu não gosto de filmar com flash não Mas enfim Pra vocês poderem visualizar melhor Coloquei o meu lugarzinho de leva E coloquei aqui o arrozinho branquinho que eu fiz Já esquentei o feijãozinho preto Delícia com carnezinha Fui uma salada aqui rapidinha Alface com tomate A linguiça na airfryer ficou assim Coloquei aqui esse negócio aqui pra assar Meio que deu uma grudadinha Mas daqui a pouco quando eu for comer Eu tô satirando devagarzinho O bolinho que eu vou comer depois E comprei o refrezinho Fui lá mais leu na vendinha Aí comprei Cheguei Coloquei aqui Agora eu vou botar ele na cadeirinha dele Ele tá aqui cantando Pra gente almoçar Graças a Deus Coloquei aqui meu pratinho Gente Olha que delícia De tudo um pouquinho Coloquei aqui pra lá Eu não vou botar essa linguiça pra ele Coloquei um pouquinho de carne de feijão Amassadinha aqui E tô dando aí Amassei batata Feijãozinho Hummm Que bocão de leão Guardei a outra colher Que tava mola Pra pegar aqui a comida Não queria pegar não Aí botei tomatinha Não vou botar essa linguiça pra ele não Aí é isso Agora a gente vai almoçar Vou colocar um pouquinho Desenho pra ele comer Assistindo o desenho dele E eu vou comer assistindo Aqui minha série Que eu tava assistindo Vou continuar aqui Assistindo Vou assinar aos pouquinhos Essa aqui Que eu tô assistindo É bem legal Mais tarde Gente, chegou a hora do culto Já por aqui Já estou pronta Léo também Nem vou gravar meu look pra vocês Porque já é sete horas Ah, já botei aqui na roça E eu já tô me organizando pra aí Quando eu chegar eu mostro, tá certo? Vamos adorar o Senhor Vamos lá, Léo Bora, tá só a sandália dele Tá aqui fora Quantos aí pregando O amor, né? Verdade E o que você tá me vendo Não é verdade? Glória a Deus Engrandecido Ao santo nome do Senhor Aí o Senhor Jesus dizendo Se você tem a mim Porque a Bíblia diz Que quando eu sinto Então Jesus O Espírito Santo de Deus Vem fazer mora dentro da gente Então o Espírito Santo de Deus Ele é amor Lá em João 13 A Bíblia diz que Deus Ané João 1 Aleluia Aleluia Primeiro A Bíblia diz que o dom maior de Deus É o amor A Bíblia diz que não adianta Glória a Deus Aleluia Falar em língua Não adianta Em cristão, né? Falar em língua Marchar Profetizar Glória a Deus E não tiver o amor A Bíblia diz que isso não serve de nada Por quê? Porque o dom maior de Deus É o amor A Bíblia diz que o apóstolo falando Seria bom Que todos Aleluia fala-se em língua Como ele fala Como ele falava Mas o principal É o amor Na verdade E muitas vezes a gente vê Glória a Deus A Bíblia diz que Fala Prega o amor E não está vivendo Porque pise no carro dele pra ver Faça alguma coisa que não agrada a ele pra ver Aleluia O Senhor Jesus está dizendo aqui Amado Amém Uns aos outros Jesus está dizendo o quê? Se você quer o bem pra você Você tem que ir ao bem do seu próximo Mas o Senhor já quer o nosso bem Aleluia E não quer o bem do próximo Não é verdade? Glória a Deus Engrandece-se O Santo Nome do Senhor Quanto nós temos visto Pessoas que pequenam E não amam Aleluia Ao momento que Deus Pra mim e você Aleluia É o momento que alguém fala Ah, ok, você não se agrada Que você não gosta Ah, Deus vai dizer Agora eu quero ver se ela ama mesmo Porque a Bíblia diz que amar Aquele que nos ama Que nos faz o bem É fácil A Bíblia diz Até os pecadores fazem isso Mas pise no pé dele Pise no carro dele pra ver Glória a Deus É? Aleluia Glória a Deus Mas eu queria que seja só palavra de você Que eu vi Mas essa é a palavra que os meus Jesus colocam no meu coração Que Deus Cheguei do culto, gente Vim mostrar pra vocês rapidamente aqui a roupa que eu fui Porque eu Esqueci de mostrar, né? Hoje eu coloquei essa blusinha Que ela é de assim Esse tecido assim de Se fosse um tricô Eu não sei nem Que tecido é esse? Eu coloquei essa saia aqui Coloquei essa saia aqui Que faz um tempão que eu não usava ela E coloquei sandalinha branca, ó Ficou legal Aí ao invés de amarrar até em cima da canela Eu amarrei Assim, ó Ó, gente Ficou bom, né? Aí Achei que combinou com a blusa Aí é isso Minha gente Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, né? Que eu já gravei bastante pra vocês o dia todo Não sei se esse vídeo ficou longo O culto Espero que não tenha ficado tão longo Gravei bem pouquinho pra vocês no culto Gravei só o momento que a missionária teve a oportunidade Deixou uma palavra lá Nem gravei a pregação E nem gravei muito hoje o hino da harpa Porque eu disse Não, eu gravei muito ao longo do dia Pode ser que tenha ficado muito longo Eu deixo pra compartilhar Na igreja mais com vocês outro dia Tô tirando a sandália Porque tá doendo meu pé Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Que Deus abençoe vocês Deixa um like pra mim Se inscreve por aqui Se você não for inscrito Ative o sino das notificações Um beijo Que Deus abençoe a sua vida Hoje e sempre Amém? Tchau, até o próximo vídeo Dá tchau, filho Tchau Tchau, gente